Presta atenção nessa história, viu? Parece coisa de novela, mas é vida real. Duas bebês foram trocadas durante o banho na Santa Casa de Arasatuba. Coloca a Jéssica Tábuas aqui pra mim. Tá lá ao vivo, em frente ao hospital, com as informações. Me explica direito o que aconteceu, Tábuas. Bom dia pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, esse caso foi parar na polícia. O fato gerou muita confusão e revolta por parte dos familiares. O pai de uma das crianças, que mora aqui em Arasatuba, contou pra gente que a filha nasceu na segunda-feira. Eles passaram o dia todo com ela e ontem as enfermeiras buscaram a recém-nascida pra dar banho e a devolveram pouco tempo depois. O que acontece é que aí já era outra criança. Os familiares só perceberam cerca de nove horas depois, já durante a noite. A mãe da outra menina é de Bilac e diz que já havia notado algo diferente na suposta filha, mas até então não tinha desconfiado de nada. Bom, a equipe da enfermaria foi alertada sobre o acontecido e fez e desfez, melhor dizendo, a troca. A ocorrência foi registrada de acordo com o estatuto da criança e do adolescente. O responsável pode pegar de seis meses a dois anos de cadeia, caso seja comprovado que ele realmente teve a intenção de fazer isso. Já o crime cuposo, que é aquele quando não há intenção, pode dar de dois a seis meses de prisão ou multa. Bom, a Santa Casa de Aracatuba, Casa Grande, informou que a direção da unidade vai apurar a denúncia dos familiares desses pacientes. Uma história muito estranha, né, Casa Grande? E que realmente precisa de apuração pra entender o que aconteceu, se foi realmente um descuido que não pode ser registrado ou se realmente foi alguém mal intencionado com toda essa história. Vamos torcer pra que tudo se resolva da melhor maneira possível, mas poderia ter sido aí um desenrolar muito pior. Obrigado, Tabos, pela participação. Bom dia.